Boa tarde, eu sou o Renato, meu nome é Tayron. Estou gravando esse vídeo breve para relatar um pouco da minha experiência e de forma de agradecimento que seus cursos, seus ensinamentos, promoveram na minha vida. Bom, eu conheci seus cursos, suas palestras em 2016. Estava cursando meu mestrado, iniciando minha vida no Instituto para Concurso. E eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fui um bom aluno na faculdade, mas no nível de concurso eu nunca fui bem. Eu busquei muitos cursos que me ajudassem a ter uma memória pior. E na hora da prova eu esqueci o conteúdo que eu dominava. E aí eu acabei encontrando as suas palestras. E no momento eu não tinha condições de comprar o curso, então eu me avalei daquelas palestras grátis no YouTube. E o meu meu concurso, em 2016, para a Prefeitura de Acari, como pedagogos, como Maria da Alegria. Apenas com as suas palestras bônus, eu consegui a aprovação. Eu me surpreendi, foi a preparação em menos de três meses para esse concurso. E a partir daí, eu consegui comprar seu curso em 2017. Comecei a estudar para valer, para concurso em 2017. E consegui a aprovação na UFM para o pedagogo em décimo primeiro lugar. Em 2017 também, no final de 2017, fiquei em novo lugar na UFC. E aí, em 2018, eu terminei o mestrado, aí fui trabalhar, né? E aí, deixei de lado um pouco, eu estudo, por causa do curso. Fui somente trabalhar. E em 2018, voltei um pouco para estudar, mas já com a base muito boa para o curso, né? que o seu curso proporciona, né? Fortifica a memória da gente. Aprovei em primeiro lugar, o curso da CEDUC do Amazonas para o pedagogo. E em 2019, no final de 2019, eu aprovei em primeiro lugar para o pedagogo também na Universidade Federal do Cariri. Agora em 2020, em janeiro de 2020, eu estou um sonhado para o pedagogo na Universidade. Eu devo muito aos seus ensinamentos, porque não é um curso que apenas ensina a como estudar. Ele faz a gente acreditar que é possível estudar na maneira correta, né? E eu vou agradecer. Hoje eu estou em Poçado, estou trabalhando na UFCA como pedagogo e quero agradecer e recomendar o curso de Estudo de Memorização e todos os cursos que o Renato Alves tem na sua plataforma. Quem puder fazer, não vai se depender. Renato, eu agradeço e eu vou continuar fazendo seus cursos, né? Porque são essenciais na vida de qualquer estudante. Um abraço!